O Humberto Dias Soares Júnior mandou 5 horas e falou Fala galera, vocês viram o trailer do live action do Cavaleiros do Dia? Com o abraço todo. Nós vamos ver, está na nossa lista aqui. É? Aham. Eu não vi, esse vai ser surpresa. Mas vamos ver o do Mário primeiro. Vamos dar uma olhada, se vocês não viram... Vamos ver junto aqui. Vamos ver, aí depois a gente volta pra... Bota dublado, Mondoani, por favor. Sim, dublado. Ah, mas antes de falar isso, eu queria que muito, muito, que nós um dia fôssemos juntos na Universal, Japão, que tem um parque da Nintendo. Vai estar na... Orlando também, né? Orlando também. É, mas vai demorar, né? É. Eu acho que é 24 horas só. Eu também queria... Eu já vi vários vídeos da... Porra, a Anitta foi lá esses dias. Ah, foi. Ela postou um monte de foto muito foda, cara. O parque da Nintendo no Japão é muito, muito foda. Maneiro, maneiro. Quero muito. Vamos lá. Vai. Tá legal. Vamos lá. Não sei se me conhece. Mas eu vou dominar o mundo. Poxa. Mas tem um probleminha. Um humano com um bigote que nem o seu. Acha que eu conheço todo mundo que usa uma roupa igual a minha e um boneco a primeira letra do nome? Conheço não. Conheço não. Ó. O Bowser tá chegando. Juntos, nós. Vamos deter esse monstro. Como? Olha pra gente. Nós somos fofinhos. Fecha comigo. Sem problema. É, ó. Vamos lá, Mário. Nossa grande aventura começa agora. Esse peixe era muito chato, cara. Desgraçado, cara. Olha a roupa. Olha, ela pega a flor. Com um monte de galáxias. Os iotis coloridos. Incrível, cara. E estão todos contando com a gente. Mario. Mario. Sem pressão, tá? Ô, Mario Kart. Nossa senhora, eles fizeram isso. Na Rainbow Road. Na Rainbow Road. Que foda, cara. Eles pegaram... As melhores coisas. Pô, muito foda, cara. Então, na primeira vez... No primeiro trailer, tinha lá a Chris Pratt, mas tinha também o dublador oficial do Mario. Aquele... Eu não lembro o nome dele agora, cara. Cara, incrível. Volta aí, volta aí. Charles Martinet. Charles Martinet. E aí, eu acho que ele fez... Não é? O Charles Martinet, ele faz esses gritos aí, né? O Yahoo! E tal, eu acho que é isso. Volta aí desde o início, Mondoani. Vamos dar uma olhada agora. É... É ele mesmo fazer os gritos? O Charles Martinet não sabe qual é a parte que faz ele. Que isso, cara. É o Crazy Pratt? É muito legal, hein, cara. E tem um elenco de ouro nesse filme. Mas olha só. Muito ator famoso. A Nintendo, ela tem esse poder, né, cara? Sobre o mundo inteiro. Sim, sim. Esse é um tipo o Mickey. O Mario é tipo o Mickey. Então, não, não. Continua, continua. Isso aí, é... Vocês viram que tem o Mario Kart, né? Sim. O meio óbvio. Sim. Mas aí, isso aqui tem muito cara do Smash Bros. Smash Bros. É a tela, né? É, a tela do lado, né? Da luta é assim, tá ligado? Sim. A tela do Smash e eles fazendo a luta aí. Eu achei legal porque assim... Aí, ó. Muito maneiro. Os andares e tal, né? E pode ser aquele primeiro jogo do Dooku League também. É, pode ser referência do primeiro jogo. As cadinhas e tal, né? Ou o Stamboi que vinha descendo aqui. Aham. E aí, assim, é legal que, por exemplo, a gente sabe que o Donkey Kong tá... Ah, já sabia disso e tal. Mas, por exemplo, não tem spoiler nenhum de qual vai ser do Donkey Kong no filme. É, né? Legal, né? Ter, ter feito isso aí. Ele não apareceu no primeiro trailer. Não. Não, o primeiro foi um teaserzinho, né? Não teve nada, né? Isso aí me lembrou Thor vs. Hulk. Vai pra cima e ele pega, tranquilo. Legal. E aí, a Peach ali e tal. O macaquinho do... É, eu acho que é o Cranky Kong que chama, né? Isso, é. O Toad, claro. É... Vai lá, pode ser? Não entendo. Illumination que fez o... Meu malvó do favorito, não é? É. O Minions. Minions. Os Kupa Troopa, os Bobomb. E aí, ele rapta o Luigi, né? Coitado de Deus do... Isso aí é o Mushroom Kingdom, né? O castelo da Peach lá. Muito parecido com o do 64, né? É. Do Super Mario 64. O parque da Universal é assim. Juro pra você. É isso aí. O... Qual? O parque da Universal no Japão. O parque da Universal para a Disney, só que no Japão. Ah, o do Japão. Aquele que a gente foi era Universal qualquer, então, né? Não, Universal Studios, que tem o jogo do Harry Potter e tal, não sei o que. Tem esse lá no Japão que tem a parte do... Aham. Da Nintendo. Vai lá, vai lá. O Bowser. O Bowser. Muito bonito. O Luigi fortaleceu, entendeu? Não, não, não. Ele encanador, cara. Encanador. Eu gostei da textura da roupa dele. Não, tá bonita demais. A animação tá foda. Tá muito, tá muito bonito. E assim, e o design dos personagens, né? Que é extremamente fiel. Isso. Isso é uma coisa importante pra se fazer o Mario. Porque o Mario é um cara de... Velho. Aham. E pra você fazer um velho gordo com bigode e não ficar escroto, ele ficou fofinho. É impossível. É muito foda de fazer, é, cara. Na real é impossível. Se fosse um humano, não dava. Não, dava. A animação dá. Depois a gente vê o trailer do outro, que é incrível. Não, é, porque... Aí, volta aí, volta aí. Isso é muito foda o mapa. A gente vê que, né, o Bowser tá indo com essa ilha, né, pra tomar, assim, ele quer dominar o mundo, né? Ele falou isso. Ah, eu quero dominar o mundo, né? E aí, assim, o que eu gostei desse trailer também é que ele passa... O que acontece? A gente joga Mario há 30 anos. Aham. Sim. E, né, tipo... E eu não. Eles até zoam com a coisa do Bowser raptar a princesa, tipo, né? É, então, tipo, todos os jogos do Mario, a história acaba se tornando extremamente secundária e, tipo, whatever. Só quer passar nos mundos e fazer as paradas ali. Ninguém liga pra... Não tem profundidade. Claro. Não tem medo de nada. Você não acha que a Peach vai morrer. Não, não. Só que nesse aí, eles conseguiram passar uma coisa meio épica, assim, tipo, de um perigo real, entende? Uma parada, assim, que vai... Toda jornada que ele vai ter, né, até chegar. E não é a Peach sendo... Eu gosto da Peach não ser raptada porque ela vai participar da história, que nos Jogos do Mario ela não participa, pô. Ela some na grande maioria. Ela some do conforto do mais do mesmo, né? É, exato. Faz algo novo, isso é legal. Vai lá. Ah, mas será que o Bowser vai ter aquela navezinha de palhaço dele? Ah, que ela é muito boa. Que ele voa, né? É, é muito boa. Aí, ó. Olha o mapa, cara. É, o mapa dos reinos. Legal, né? Não, isso é videogame puro. Isso é... 100%. Aquele mapinha ali, ó, com as montanhasinhas, não é a do primeiro Mario? Pô, esqueceram da cara desse Toad aqui, ó. Ele tá sem cara. Realmente, cara. Esse aqui do primeiro Mario, né? Esse aqui de cima? Não, aquele das... Não, não, esse Toad amarelo aqui, ó. É, o Toad amarelo tem... Ah, é, não. É, o Toad não tem cara ali mesmo, não. Tá parecendo um dedo. Não, mas esse mapa aí, ó. Debaixo do... O da esquerda lá em cima. Aquele é o do primeiro, do Mario World, né? Ah, também é. Super Mario World. Também é. É, mas eu acho que aquele das montanhas é o mapa do Super Mario World, sim. Legal, legal. Esse aqui tá parecendo o do 64, ó. Esse de baixo aí. Pode ser, né? Aquele da princesa. Ah, interessante que o cara falou aqui, ó. Por que que o Bowser raptou o Luigi numa pitch como no jogo? Cara, eu acho que faz muito mais sentido ele raptar o Luigi do que... Assim, sentido para o Mario. É muito mais motivação o Mario querer salvar o irmão dele do que a mulher que ele nunca viu na vida, que conheceu agora. E ela ser, tipo, um guia para ele desse mundo que ele acabou de chegar. Sim, sim. Porque é a princesa. No outro teaser mostra que ele cai nesse mundo, entendeu? Então ele tá, tipo, perdido e tal. Então eu acho interessante também. Sim. Muito foda esse mapinha. Pode ir. E os todesinhos coloridos. Taca-lhe pau. É, taca-lhe pau, vai. Nessere. Olha o castelo dela. Volta aí, volta aí. O castelo dela tá certinho. Aí, ó. Esse é o castelo do 64, né? O vidro de caçal ali atrás. Sim, é o castelo do 64. É. Muito legal. Aí os todes todos aí, né? O mapa ali. E ela é guerreira. Ela vai lutar. Ah, os quadros do 64. Os quadros, é. Essa roupinha do Toad. Até aquele joguinho do Toad, sabe? E essa roupa da Peach e a dela de motoqueira no Mario Kart 2. Ah, legal. Roupa de motoqueira da Peach. Pô, tem que meter. Então Mario Kart provavelmente ela vai estar na... Olha, para aí. Isso aqui é loucura. E aí, o que acontece? Obviamente, não é 2D esse jogo, o filme. É 3D. E o que eu entendi disso aqui é que isso aqui vai ser uma área de treino para o Mario. Entendeu? Parece. Ele vai treinar aí, por isso que ele se estabaca e tal. E eles fizeram tudo do jeito dos antigos para, né, a gente ter essas referências. Ficou muito maneiro. Loucura. Perigoso, né? Porque parece alto. Se ele cair daí... É. Perigosaço. Ele cai no caso, né? Não sei para onde ele vai. A bandeirinha e tal. Ah, é. Se ele tiver com a roupinha do gatinho lá, ele voa. É verdade. É muito bom isso, cara. Ele consegue fazer o pulo, só que o negócio cai, porque é assim que funciona no jogo. Isso é uma coisa legal. Será que ele vai pegar as roupinhas que ele sempre pega? Já apareceu no de Tanook. Apareceu, não vi. Vai, ó. Vai, passa aí. A de Tanook é do 3D World, não é? É do 3D. Do 3, é. Os peixinhos, muito bom isso aí, cara. Os peixinhos. Não, o 3D World é de gato. Aí, a roupa de Tanook. É verdade. Aí tem a... Ele tá voando já aí, né? Ele tá fugindo. Aí ele pode cair, ó. Tá tranquilo. Essa serena tá fugindo. A flower. Que legal. E aí ele pega a flor, né? Com o poder, né? Muito bom. Que vai jogar as bolas de fogo aí. Várias flores, né? Aí tá em outro... Pô, volta ali, Amandone. Volta naquela área ali de neblina embaixo. Lembrou o reino dos gigantes lá do War of War. Ô, Jotunheim? Parece mesmo. Parece aquele reino que ele vai jogar cinzas lá. É, não dá pra ver nada, né? Naquele reino. É, mas legal. Bonita a cena. É. Bonita. Por do sol. Os yoshis. Os yoshis fofinhos. Tem esse... Isso aí, aquele reino de gelo. Porque no outro apareceu o Bowser invadindo um reino de gelo. É, esse aí. Muito engraçado. Os yoshis coloridos. É, tem os yoshis coloridos ali. Aí, assim, os yoshis coloridos. Aí dá uma pausa aí. Vai ser uma... Meio que uma... Porque, assim, as histórias dos jogos do yoshis é com o Baby Mario, né? E nesse caso não existe... É porque também é tudo confuso a cronologia, né? Porque esse aí o Mario só chega aí já velho, né? Só que na história dos yoshis é o Baby Mario e tal. Mas é, whatever, né? É isso aí. Será que vai ter aquela área secreta da estrela? Tem que ter, né? É incrível. É isso aí eu não entendi bem o que acontece isso. Eu acho que eles estão viajando pelos mundos. Porque você tá ligado que a Peach fala, não sei o que, é da galáxia, né? Ah, é? É. Ela tá na moto. Ah, não. É uma coisa de multiverso, é de coisa. Não, porque tem o Mario Galaxy, né? Não, é o que... Ah, a Peach ali, ó. A Peach na moto. É, Peach motoqueira. A Peach tá na moto com aquela roupa lá. Ó, a Peach ali, é o Toad aqui, é o Donkey Kong. É o Donkey ou o Diddy? É o Donkey, eu acho. E aí é muito foda que ele cai na... É o Diddy Kong ainda, cara. E aí, ó, aparece todo mundo, cara. É? Todo mundo. Por que que eles estão aí de carro? Não sei. Não, o Diddy Kong é o bonezinho, não é? Tem aquele Donkey Kong do óculos lá. Como chama ele? Funk Kong. Funk Kong. Caraca, que irada, mano. E tem a menininha. Como é o nome da menininha? Daisy. Daisy. Daisy, boa. E tem a Rosalina também. Tem a Rosalina no Galaxy, né? Boa. Cara... Eu gostava que eles faziam um barulhinho quando você fazia... Au! No Super Nintendo, né? Ah, sim. Au! Aí tinha um monstrão que você pulava em cima e ele... Ó! É. Tem o... É, tem o chomp, né? Que ele cai e faz... Ó! Isso! É. Ó, o Glamour falou aqui, ó. Pra fazer sentido no filme, tinham que mudar. No jogo, a história é o de menos. O Mario só vai uma princesa que nem conhece, porque a gente estranha. É. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri